Saudações pessoal, daqui aqui fala, é o MinerGiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês, e eu hoje não estou lá nos meus dias, sério, esta seria uma tortura gravar estes vídeos, calma, vou explicar, não é pela carga de trabalho, é que eu literalmente estou com uma infeção nos ouvidos, parece que eu estou com um creeper dentro do meu ouvido, explodindo, sem parar, tem muitas dores absurdas, mas mesmo assim estou aqui gravando o vídeo para vocês, porque não pode falhar vídeo, mas sério, espero que apreciem este esforço, eu estou aqui a morrer de dores, mas mesmo assim estou aqui a gravar para vocês, e hoje, neste vídeo, nós vamos finalmente terminar toda, toda esta construção, Na verdade, eu já gravei a timelapse, ok, eu só não vou sair para mostrar, que é para não dar nenhum, spoiler, ok, mas já fiz o bruto da timelapse, ficou gigantesco, sério, estou a brincar ao dizer que o bruto passou das 11 horas, mais de 11 horas, E aí, parceiro, tudo bem, como é que você está aí atrás? Tchauzinho, tchau, tchau, enfim, mais de 11 horas para terminar o que estava a faltar, eu não estou a contar com o primeiro andar, estou a contar com o que vamos fazer a partir de agora, Se for a contar com o que já foi feito, o bruto em si, para toda esta construção, detalhes, primeiro andar, deixar tudo detalhadinho, bonitinho, o bruto iria ter passado das 15 horas, inclusive teve muito detalhe aqui pelo lado de dentro, Que nem sequer fiz a timelapse, porque a timelapse não ia mostrar aqui por dentro, então é, realmente foi uma construção muito grande, mas, mas, devo avisar, Que, no momento, esta foi a única construção grande que eu fiz, e que irei fazer nesta série, por um motivo muito simples, a partir de agora, as construções vão ser mais pequeninas, ok, Talvez eu faça alguma construção maiorzinha, numa segunda temporada da Minecraft Reins, eu tenho várias construções em mente, só que elas iriam demorar muito tempo, e como é num deserto, não tem muita construção pequena que se encaixe bem, Construções como pirâmides seriam muito grandes, aquelas estátuas de esfins, eu acho que é assim que se fala, aquelas estátuas de esfins, pirâmides, coisas desse tipo, São construções que demoram muito tempo, muitas horas, não só para coletar recursos, mas também para construir, e infelizmente isso é um tempo, que eu não tenho, no momento, Então, eu tenho que pelo menos trazer uma construçãozinha, por vídeo, para construir a nossa vila, então, no vídeo da amanhã, nós já iremos começar com construções novas, Irei fazer meio que uma casinha para cada vila, irei espalhar várias pequenas casas aqui em volta, e depois penso em algo, para fazer ali na nossa farm de lá, para a nossa plantação, E depois penso em alguma coisa, mas no momento, eu estou com planos de distribuir várias pequenas casas, em que cada casa vai ter o seu vila, e cada vila gera a sua profissão, por exemplo, Uma casinha para o ferreiro, uma casinha para o bibliotecário, uma para o fazendeiro, ou seja, uma casinha para cada vila, e cada vila gera com uma profissão diferente, Esse é o meu plano, no momento, então, a partir de agora, vai ser uma casinha para cada um, nos próximos vídeos, está bom? Mas, agora, sem mais delongas, fiquem então, com a timelapse. Mas, agora, sem mais delongas, fiquem então, com a timelapse. A life that's full of wonder, but it will never be enough. Mas, agora, sem mais delongas, fiquem então, com a timelapse. Mas, agora, sem mais delongas, fiquem então, com a timelapse. Mas, agora, sem mais delongas, fiquem então, com a timelapse. Mas, agora, sem mais delongas. 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 Mais delongas. Mas, agora, sem mais delongas. Mais delongas. Mais delongas. Mais delongas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.